Como é que o preço influencia a percepção de valor de um produto? Eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing, e eu quero falar um pouquinho com você sobre percepção de valor. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Reis e eu sou fundador da Nova Escola de Marketing. A Nova Escola de Marketing é um projeto para ensinar marketing digital, marketing tradicional e todas as estratégias e táticas do mundo do marketing para empreendedores, para profissionais de marketing, para agências e para todo mundo que é responsável por aumentar os resultados de um negócio. Se você gosta de conteúdo sobre marketing, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, clica ali no botão vermelho para acompanhar todos os conteúdos que a gente gera para você. Hoje eu quero falar sobre percepção de valor. Você acha que o preço influencia na forma como o seu cliente vê o seu produto? O Flávio, meu aluno, mandou uma pergunta para a gente nesse vídeo. Meu guru, como o preço influencia a percepção do meu produto? O preço influencia drasticamente a forma como o cliente vê um produto. Vamos parar para pensar em alguns exemplos práticos. Qual celular é melhor? Um celular de mil reais ou um celular de dois mil reais? Um livro de sessenta e nove reais é bom ou é ruim? Uma pizza de sessenta e cinco reais é mais saborosa que a pizza de quarenta e cinco? Um carro de setenta e cinco mil reais é melhor do que um carro de cinquenta mil? Percebe como a forma como você ouve o preço e percebe o valor das coisas é influenciada pelo quanto elas custam? É por isso que determinados ambientes necessariamente levam a maiores custos. E outros tipos de serviço ou de formato de entrega do produto levam a custos menores. O marketing tem mudado muito desde o advento da internet. Nesses últimos vinte anos, o que a gente viu é que o consumidor ganhou poder. Dentro do ambiente de marketing, a gente chama o consumidor de consumidor empoderado. Porque agora ele tem, num smartphone, na palma da mão, a capacidade de pesquisar preço, de descobrir o valor das coisas, de conseguir um cupom de desconto, de ver onde o frete está mais barato. Isso fez com que os clientes mudassem a relação deles com o valor que um produto tem. Na maioria dos mercados, isso provocou um achatamento de preço. Ou seja, se antes o varejo tinha mais margem de lucro e conseguia praticar preços diferentes de acordo com o ambiente, ou seja, uma loja como o Pão de Açúcar, que é mais sofisticado, podia cobrar mais caro, e um outro supermercado mais simples cobrava mais barato pelo mesmo produto, hoje esse efeito está muito mais achatado. A diferença de valor entre um ambiente mais sofisticado e um ambiente mais simples diminuiu bastante. No entanto, o preço que você coloca para o seu produto ou para o seu serviço vai fazer o consumidor olhar para você como o melhor fornecedor daquele mercado, a melhor referência, ou como só mais um fornecedor. Muitas vezes, o preço barato é uma estratégia de mercado. Vamos pegar o exemplo da Amazon. A Amazon é uma varejista de livros que tem um modelo de negócio online. Ao longo dos anos, ela foi expandindo o portfólio dela para muito além dos livros. No Brasil, ela começou novamente como uma distribuidora de livros e, gradualmente, ela vai abrindo essa operação para outros mercados. A estratégia de mercado da Amazon é ser o varejista mais barato em todos os mercados. Então, ela entra com um preço muito agressivo. Em vários países, ela não cobra o frete. Dependendo do ticket que você tem na compra, ela cobra esse frete ou não. E ela oferece a maior variedade de títulos possível com entrega imediata. Com isso, toda vez que um cliente vai comprar um livro, imediatamente vem à cabeça dele que o melhor lugar para ele pagar o menor preço é a Amazon. Isso é uma estratégia de percepção de valor, reduzindo o preço. Em alguns restaurantes, a coisa funciona exatamente ao contrário. O restaurante fornece basicamente o mesmo prato que outros restaurantes fornecem. Existem muitas pizzarias boas em cada cidade. Mas a gente tende a acreditar que a pizza da Pizza Hut é melhor do que as outras pizzas. E muito do que influencia essa percepção de valor tem a ver com o preço que a Pizza Hut cobra. Ela é mais cara do que as outras pizzarias e ela reflete isso no ambiente. Então, ela tem um padrão de ambiente diferenciado, ela tem um padrão de atendimento, de sinalização. Ela investe na marca. Isso faz com que o consumidor dela perceba esse conjunto de ações de marketing e dê mais valor ao produto. Ele acredite que por aquele produto ter todo esse conjunto, uma loja sofisticada, um endereço nobre na cidade, um atendimento padronizado, um produto diferenciado, ela vale o preço que ela custa. É assim que o preço influencia na percepção de valor. Em cursos online, muitas vezes cursos extremamente similares, você vê cursos sendo vendidos na Udemy, por exemplo, a R$35,00 ou a R$25,00 e mais ou menos o mesmo produto sendo vendido por uma outra pessoa por R$2.500,00, por R$2.000,00. O que é que faz esses cursos serem tão diferentes? O posicionamento, a percepção criada a respeito do curso. Quando você entra na Udemy, você está comprando basicamente um atributo. É um curso digital sobre mídia, por exemplo, sobre como anunciar no AdWords. Agora, quando você compra um curso de um cara como Leandro Martinez, que é uma referência na comunidade do AdWords, você tem a expectativa de aprender mais profundamente e estratégias mais amplas, melhores, de maior conversão, porque esse cara é uma referência. Então, o que é que você está comprando? Não é só o curso, é a percepção de que esse curso é melhor do que o outro. E o preço, logicamente, vai refletir isso. Se você ver um cara como Leandro Martinez vendendo o curso dele por R$250,00, você vai até tender a achar que o curso não é tão bom. Da mesma forma, se você ver uma Mercedes-Benz anunciada por R$70.000,00, por R$50.000,00, você vai falar, meu, tem coisa errada. Eu sei que esse carro custa R$160,00, o básico. Eu sei que alguns carros dessa linha vão custar mais de R$500.000,00. Então, você vê, num preço muito baixo, um indicativo de que tem alguma coisa errada. A gente tende a criar na mente faixas de percepção. Então, você tem aquelas coisas que necessariamente tem que custar barato para você, aquelas coisas de um preço intermediário, e aqueles itens considerados pelos profissionais de marketing como premium. O premium, geralmente, vem com a entrega de um valor muito superior ao resto. Você, quando vai tomar uma cerveja, por exemplo, da Ambev, está acostumado a pagar um valor X nessa garrafa. Quem é apreciador de cerveja, paga duas, três, às vezes cinco vezes mais numa cerveja artesanal, numa cerveja premium. Isso fez com que o mercado premium se expandisse muito no Brasil. Essa mudança no mercado premium aconteceu não só no Brasil, mas em vários países. É uma iniciativa das empresas de levar o premium para o mercado pop, para o mercado popular. Então, hoje, os consumidores têm aqueles produtos essenciais em que eles pagam só o valor que eles acham que é o justo e cada pessoa, de acordo com aquilo que ela valoriza, paga caro por algum produto que até então era considerado premium. Uma marca de whisky, uma marca de cerveja, uma marca de roupa, uma marca de viagens, uma companhia aérea. Hoje, as pessoas têm mais acesso aos produtos de consumo, que até então eram só para classes altas, para as pessoas com muito dinheiro, e hoje qualquer pessoa tem acesso a esses produtos de maior valor agregado e que geralmente refletem esse valor agregado no preço. O que você precisa descobrir nas suas iniciativas de marketing é o quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço e quais são os fatores que vão agregar imagem nesse produto, que vão agregar percepção de valor para que as pessoas se disponham a pagar mais pelo seu produto e você possa aumentar a sua margem de ganho. Ou, na via contrária, qual é o menor preço possível que você pode praticar para alcançar o maior volume de vendas. Essa é a série de vídeos da Nova Escola de Marketing. Se você gostou e quer continuar acompanhando os vídeos de marketing, se inscreva aqui no canal, aciona o sininho para você receber as notificações de vídeo e toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, ele vai chegar para você. Eu sou Rafael Reis, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final e acessa o nosso site para receber mais conteúdo, novaescolademarketing.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho